A exposição às portas da Macaronésia, inaugurada no Mindelo, é um convite para mergulhar na rica história dos portos e aeroportos da Macaronésia. Elementos que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento económico, social e cultural dos arquipélagos dos Açores, Madeira, das Canárias e de Cabo Verde. Esta exposição espelha o bom relacionamento existente entre os quatro arquipélagos da Macaronésia, Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, quanto à preservação do património fotográfico, principalmente das portas de entrada destes países. Os portos e aeroportos e também as atividades, as dinâmicas destes arquipélagos e também visitas por estados ilustres. Portanto, tentamos retratar de forma muito sucinta aquilo que é dinâmica, entrar e sair destes instituições, destes países, com imagens dos portos, imagens históricas, não recentes, do aeroporto e da dinâmica da vida destes portos e aeroportos e também das personalidades que passaram por estes portos e aeroportos. Um outro objetivo da exposição é destacar o abundante património fotográfico da Macaronésia, que documenta as suas gentes e o seu ambiente natural. O património cuja sua preservação é um imperativo e os primeiros passos já foram dados com as famílias Melo e Cibla, detentores do maior número de fotografias. José Maria Tavares explica o porquê da escolha de São Vicente para a abertura desta exposição. Quem vê o catálogo e quem vê a exposição, verifica que imagens de Cabo Verde, a maioria das imagens presentes, portanto, são imagens de São Vicente. Portanto, sendo imagens de São Vicente, faz mais sentido em Cabo Verde a inauguração da exposição, seja feito nesta ilha. E foi na sequência disto que nós decidimos, a nossa equipa, fazer, portanto, essa primeira sessão e convidar os nossos amigos para a abertura e a inauguração da exposição em São Vicente. Já o diretor da fotografia histórica das Ilhas Canárias diz que querem, com esta mostra e os catálogos financiados pelo governo das Canárias, mostrar não só a evolução obtida nos portos e aeroportos dos países da Macronésia. O desenvolvimento do comércio, a pesca, o turismo, a diáspora e a migração, faz como a visita de personagens ilustres aos nossos arquipélagos e algo que também compartilhamos, a presença militar. António Tavares, diretor do Centro Cultural do Mindelo, mostra-se radiante com a exposição que vai estar patente no CCM um espaço histórico com cerca de 160 anos de existência antes à antiga alfândega. É para nós a fazer sentido, a fazer jus, portanto, à memória desta casa. Portanto, nós trabalhamos sobre a memória, a memória coletiva e esta casa pertence a esta cidade que por si só faz parte não só da fotografia, mas do cinema também. A exposição é composta por mais de uma centena de imagens, revela o imaginário comum e genuíno de uma área geográfica com características peculiares que as diferenciam de outras áreas do mundo. Esta mostra fotográfica já foi divulgada em Gran Canária, em São Miguel, nos Açores, agora em Cabo Verde e no dia 6 de junho na Madeira.